Oi pessoal, tudo bom? Aqui nesse vídeo eu tô mostrando o meu trabalho com E-Cola, o temido colar eletrônico. Todo mundo acha que vai matar o cachorro, que vai dar choque no cachorro, que vai fritar o cachorro. Bom, da minha metodologia, da forma que eu trabalho, do método que eu desenvolvi usando E-Cola, tá aí. Bom, a taxa, essa cadelinha que tá aí no vídeo, ela é uma mistaf. Os seus tutores me passaram que ela não pode comer petiscos nenhum, seja industrializado, ou seja, aquele que a gente faz normalmente pra treinar nossos cânceres, que é fígado, frango, carne de porco, salão, o que você quiser usar de petiscos, mas ela não pode. E aí, me diz como é que a gente vai treinar um cachorro dessa forma, tá? E o grande problema da taxa é que ela, quando tá num parcão, quando tá em uma situação onde ela tem grande distração, não consegue tirar ela de lá. Você chama e ela não vem. Aí que entra o E-Cola. Da forma que eu desenvolvi esse treino aí. O que acontece? Quando ela vai lá nos amiguinhos, eu chamo, ela volta do carinho, libera ela pra continuar brincando. Eu vou fazer isso várias e várias vezes. Até que a taxa entenda que o nome dela é pra vir. Mas que eu não vou prender a taxa naquele momento. Eu só quero saber onde ela tá. É como sua mãe fazia quando você tava na praia, no parque, na casa da sua tia, ela chamava, ô João, onde é que você tá? Mariazinha, onde é que você tá? Você voltava, ela dava um tapa na nuca, volta a brincar, moleque. É assim que funciona. Tá? A gente trabalha pensando numa forma de que o cão, vejo, é Collor, não como uma punição. E eu também não quero isso dos meus alunos. Quero que o que eu venha com uma taxa venha aí. É o rabo da taxa. Quase decola, né? Quer saber mais como é que eu uso a Collor dessa forma? Como eu trabalho de uma forma legal, uma forma de que o cão não vai sofrer, vem na minha aula sábado. Tchau. Tchau. Tchau.